Pela primeira vez, este casal de recifenses trocou o carnaval pernambucano pela tranquilidade da capital paraibana. Eles dizem que estão encantados com a cidade, garantem que irão voltar outras vezes. A gente não brinca muito o carnaval lá, aí vamos para um lugar mais tranquilo, viremos para cá. É lindo aqui, muito bonito, tranquilo, uma paz mesmo. Eles estão hospedados neste hotel na praia de Cabo Branco, um dos cartões postais da cidade. Assim como eles, muitas pessoas optaram pelo descanso durante o carnaval. O gerente diz que durante esse período a procura é garantida, mas é necessário oferecer algo mais ao turista. Nós oferecemos uma feijoada no domingo, com mus, com frevo, todos os atrativos de carnaval, um passeio para o pôr do sol. Já este alemão que mora em Nova York diz que João Pessoa é a melhor cidade que existe. João Pessoa é melhor do que todas as outras cidades. Melhor do que Recife, de Natal, de Fortaleza, de Bahia, quase igual a Rio de Janeiro. Por quê? Olha, só tem um milhão de pessoas, não tem demais. Tem a praia ideal. Tem Recife, por isso nunca tem óleo na praia. Não tem tubarão. Aqui é ótimo.